Fala rapaziada do meu canal, como que vocês estão? Hoje eu vou provar com vocês o novo frappuccino que saiu no Starbucks aqui no Japão Batata Doce, rapaziada É um sabor bem comum aqui no Japão, assim, eu digo de doce, essas coisas assim Depois eu vou passar com vocês na loja do Hakuen que é a loja de mais ou menos tudo 3 reais, né A maioria das coisas, claro, né? Bem famosa aqui no Japão Cheguei aqui no Starbucks, ó É batata doce com manteiga Olha aí, rapaziada Frappuccino de batata doce com manteiga Parece bom, parece que tem um scrumbo aqui, né? Crocante, tipo assim Esse aqui é o copo quando você fala que você vai tomar no lugar, né? Aí eles dão um copo de vidro, acrílico, não sei Acho que é acrílico, tipo plástico, né? Vamos experimentar aí É bom, bem gostoso Caraca, é bom, hein? Esse scrumbo aqui, crocante É pedaço de batata doce, tipo, bem crocante mesmo Tipo chips de batata doce, sabe? Caraca, esse negócio aqui é muito bom, mano Meu Deus do céu, não esperava não Bom real, mano, sério Muito bom mesmo Manteiga, você praticamente não sente, né? Porque o gosto de batata doce é bem forte Então pra quem gosta de batata doce, pô Vou falar pra vocês que eu nunca tinha, tipo assim, experimentado nada doce de batata doce Engraçado, né? Eu tinha só comido chips de batata doce Tipo assim, ele é doce porque a batata é doce Mas na verdade ele é pra ser tipo um salgadinho Mas a proposta, ser doce Essa aqui é a primeira coisa que eu tô experimentando Algo doce de batata doce Primeira vez, muito bom Ah, galera, acabei aqui, ó Rapidinho Muito melhor que de umas frutas que saiu aí recentemente Tomei aqui, agora vamos lá na loja de tudo, R$3 Vou mostrar pra vocês Preciso comprar também uma plantinha pra pôr na minha mesa lá Minha mesa do computador Eu acho que falta algo nela Eu vou tentar colocar uma plantinha lá pra ver se ajuda No visual Vamos lá ver se eu acho no racunho Eu aproveito e mostro Vou fazer a loja toda pra vocês lá Como eu sempre faço É o Dice, o famoso Dice Esse aqui é um Dice que eu venho desde pequeno Eu parei de vir um pouco com o tempo, né Mas esse aqui eu venho desde quando eu era criança Tipo, eu vinha nesse Dice que ele é perto de casa, né Então a gente vinha aqui direto, assim Quase todo sábado Só que aí ele deu uma mudada aqui dentro, né Aí hoje em dia eu estranho Porque eu fiquei um tempo sem vir E aí nessa parada Quando eu voltei a vir da última vez Ele tava diferente Eu estranhei Não é tão grande Tem Dice bem maiores que esse aqui Mas ele é completinho Tem de tudo aqui Vamos começar com a parte que todo mundo gosta, né Que não vive sem, né Não tem como viver sem Que é a parte da comida Aqui tem salgadinho Aqui eles já fazem assim, ó 3 por 200 Yen Aqui em cima é tudo 3 por 200 Yen Tem esse speck aqui de Acho que aqui também entra 3 por 200 Yen Então você pega 3 Você pega um desse, por exemplo Um desse aqui, um desse Sai 200 Yen Comida é essa aqui, rapaziada Que é a famosa comida de caminhoneiro, né Que eles falam Comida rápida e fácil Mas criança gosta também Eu quando era criança comia bastante até Nesse salame aqui Claro que não é o melhor salame que tem, né Mas na fome ali Tem queijo aqui, ó Bastão de queijo Lá embaixo tem salgadinho Coisa de lula aqui, ó Aqui é tudo lá na instantânea Pra você fazer com água quente rapidinho Pra cá Pra cá tem umas coisas prontas, ó Tipo molho de carbonara pronta, ó Isso aqui é de molho de caranguejo Canikurinsus Tem o de molho de lula, né Toda preta aqui, ó E aqui tem um gergelim com sal Tem tipo de furikake aqui Como que falaria isso no Brasil, mano? Tipo uma farofa japonesa Você come com arroz, literalmente Isso aqui eu comia bastante quando era criança De ovo Mas tem outros sabores também, ó Tem atum na lata Pequenininho Isso aqui é uma cebola em conserva Também comia quando era criança Hoje em dia, eu não gosto Tem, o que mais? Tem outros peixes aqui em lata Tem fruta em lata aqui também, ó Isso aqui é um mix de fruta Tem milho enlatado também, ó Isso aqui é o corredor do tempero, ó Tipo, literalmente Tempero japonês Tempero de pimenta Do que você achar vai ter aqui, ó Ketchup, sal É, molho pra comer takoyaki Essas coisas assim É aqui, ó O que eu tava falando, rapaziada É o chips de batata doce, ó Esse aqui ele é bem crocante Paramelizado em volta, né É bem gostoso Aqui tem a parte de salgadinho Bolacha Guloseimas Tudo Parte de suco Tem vários cembes, né Que são esse tipo de bolacha Assada Não sei Tem esse tipo aqui, ó De bolacha Tem salgadinho de care Isso aqui sai tudo racoenta Bolacha É, salgadinho de sal Isso aqui é salgadinho de guiazá Caraca A primeira vez que eu vi isso aqui Vinagre Vinagre e pimenta Pepper E aí aqui entra na parte da cozinha Olha lá o que tem aqui, ó Pra pegar coisa quente no forno Tem tipo umas... Como que fala disso aqui? Bacia furada E aqui, ó Bacia de... De plástico A cesta aqui já é mais cara, ó 300 Quando é mais cara Eles colocam, tá, rapaziada Tipo assim Eles colocam o preço que é Que quando não tem é Hakui mesmo Aqui, ó Isso aqui também é 300 Essa aqui ali é uma panelinha Pra você fazer omelete No estilo japonês Por isso que ela é quadradinha, assim Tem panela normal Aqui, ó Esse aqui custa 500 Esse aqui também custa 500 Essa maior aqui, ó 500 Aqui é pra você pôr em cima da panela Quando eu estiver cozinhando Tem tampa de panela aqui, ó Também Custa 500 Outro tipo de panelinha aqui, ó Pra você esquentar a água e tal, né Tem aqui negócio pra você pôr Sal Açúcar Tem esse maior aqui, ó Tem bisnaga aqui, ó Pra você pôr ketchup Maionese Saleira Saleira de madeira Bonitinho Tem isso aqui é pra você pôr Pra você ficar girando aqui, né Pimenta do reino Tem o de shoyu Aqui, ó Que a gente usa Tipo um desse aqui em casa, né Tem esse aqui, ó Pra você pôr o que você quiser Tipo nozes, assim, né E aí ele tem essa abertura Assim que você Só põe assim na sua mão, tá ligado Ah, dá pra você pôr várias coisas, galera Tapower é uma coisa Que todo brasileiro gosta, né, rapaziada Olha lá Tá um quentão desse aqui, ó Tá meio bom, né Tem uns mini aqui, ó Pra você levar Seu trabalho Pra você comer Aí você põe comida aqui, ó E aí tem vários tipos, ó Tem com tampa Com uma coloração azul Tem esses aqui, ó Diferente também Um pack de dois Tem esses pote aqui, ó De plástico, né Pra não quebrar Eles vendem aqui de plástico Vou pôr macarrão Tem esse aqui pra você pôr macarrão comprido, ó Aí você deixa aqui Não precisa deixar, tipo, no plástico que vem, né Vem mais prático Esse aqui tá raco, hein Já esse aqui que é um plástico mais Mais duro Ele tá 300, um desse Ó, do outro lado aqui, ó Vem de faca Faca Tábua Isso aqui não é mais tábua, né Pra você cortar Vem de umas coisas aqui, ó Isso aqui é pra você ralar nabo, né Deixar ele bem filetadinho, assim, bem fininho Isso aqui é pra você ralar cenoura Não, não só cenoura, né Tipo assim, dá pra você ralar nabo aqui também, né Esse aqui também Ralador de legumes, essas coisas, verdura Lá embaixo tem, tipo, bandeja, né Pra você separar as coisas Pra cá pra você fritar, ó Coisa pra fritadeira, né Tem isso aqui também Tem colher de arroz Ó, aqui no Japão a gente só pega Essas colheres aqui de plástico, rapaziada Não sei comer aí no Brasil, mas aqui é só essas colheres assim de plástico, ó E aí aqui tem mais, ó Mais negócio pra você cozinhar e tal Vários, vários, vários Tem isso aqui, né Como que fala esse aqui, por exemplo? Não sei como que fala esse aqui Pegador Tem confeiteiro aí, ó Fuê Fuê Tem isso aqui, ó Pra você passar, tipo, bem de levinho, né Como fala Gema de ovo, às vezes, na esfirra, né Tem forminha, ó Pra você fazer doce Bonitinho, né Aqui, ó Da Disney, do Mickey e da Minnie Tem isso aqui do Mons SA Olha que da hora Coca-Cola Tem peneira ali, ó Esse cortador de maçã aqui Que é bem útil, rapaziada Esse cortador de maçã aqui Salva vidas, pô Salva muito tempo Isso aqui é pra fazer medidas, né Medida, não sei quanto de óleo Aí tu põe aqui Um copo de farinha Aí tu põe até aqui Dois copos de farinha, entendeu Isso aqui também é interessante Pra você fazer receita de bolo Essas coisas assim Pra cá tem, tipo, uns Tchowon de porcelana, ó Tem vários designs aqui Tem esses aqui, de plástico, né Os mais clássicos do Japão Assim, ó Bem bonito Tem esse marronzinho aqui Pra você tomar uma sopinha Ou um sushiro Olha que legal Tem um prato aqui, ó Aquele é de plástico Se ele fosse de vidro assim Eu acho bonitão, rapaziada Tem esse aqui, ó Pra você comer saladinho aqui, ó Esse aqui é da hora Tem várias xícaras aqui Tem mais desse aqui, ó Só que esse aqui é de vidro, né Pra você pôr doce Tem copo aqui, ó Tem mais prato Aqui são os pratos A louça branca, né E é de porcelana o negócio, ó Forminho que você pode pôr Tipo docinho Acho que dá pra fazer bolo, né Por ser de alumínio Daí tu faz no forno O grelho é pra churrasco, ó Tá com essa grelha aqui Ainda redonda Também pequenininha Aqui é pra você colocar no fogão Pra não sujar em volta, né Aqui tem coisa de limpeza Tipo, pano assim, né Tem cabide Cabide é 2 por Hakuen, mas aí tem tipo assim, esses cabide aqui que são mais para junto né, fininho assim, 7 por Hakuen, esses aqui eles são um pouco melhor, são 6 por Hakuen, tem varal aqui ó, varal sai 550, tem esses prendedor aqui ó, tem os menores né, esse aqui é para você deixar secando coisa maior né, tipo cobertor assim, lençol comprido, aqui tem a vassourinha de banheiro né, que é para você esfregar bem ó, esse negócio aqui bem duro né, tem as vassouras normal, tem a vassoura de palha aqui ó, esse aqui é de plástico né, esse aqui é para você varrer agachado né, tipo se você agacha e larga com esses pequeninos ali, pasta de escola rapaziada, esse aqui eu comprava tipo todo ano, começo de ano quando tinha que comprar material ó, comprava uma dessas pastas aqui para deixar folha, guardar trabalho, essas coisas assim ó, e tem essas pastas também que você deixa tipo as folhas dentro do, de uma folha de plástico né, tem esse aqui tipo fichário né, com a parte lá do ferro lá dentro, gente aqui tem muita coisa sério, esse vídeo aqui fica longo peço perdão rapaziada, eu tô tentando mostrar tudo que eu acho interessante, o que vocês gostariam de ver tá ligado, por isso que eu tô mostrando bem detalhado aqui, olha aqui a parte da lixeira, tem lixeira aberta, tem essas lixeiras aqui com tampa ó, tem aqui com orelhinho de ursinho, tem essas aqui ó, use me throw away trash, use me, jogue fora o seu lixo, tem esses maiores aqui, também esses maiores aqui eles são 300 então né, são mais caros, e aí tem isso aqui ó, para você levar suas roupas da máquina, ou você junta roupa suja para depois pôr na máquina, e aí tem cesta também ó, a gente é da cesta né, nossa roupa aqui a gente vai estender, a gente põe na cesta, aqui tem caixa para você guardar qualquer coisa que você quiser né, aqui ó, uma caixa de plástico, tem dessa fechadura aqui também diferente ó, parte de ferramenta, tu compra aqui uma chave de fenda por a Coen, tem esse aqui ó, que é literalmente uma chave que vem lá dentro e você pode ir mudando a ponta dela né, tem vários tamanhos, vários tipos, isso é muito legal por dizer então, fita métrica, 5 metros e tal, tem essas aqui ó, parece uma caneta ó, a gente muda a ponta aqui ó, alicate, martelo, essas coisas aqui ó, vende tudo aqui ó, aqui é coisa para você lavar carro ó, produto para você limpar o vidro assim né, pano e tal, tem até o ímã que você põe no carro quando você começa a dirigir ó, daí tu cola na lata do carro, esse aqui é para senhor de idade né, quem é senhor de idade cola esse aqui para o pessoal tomar mais cuidado, vende até cheirinho aqui, é de carro ó, esse aqui acho que é de gel, vende cheirinho para carro ó, tem esse aqui para você deixar na frente do ar, tem, o que que é isso aqui, para você deixar no banco, para ficar entortado, tem cadeado para bicicleta, isso aqui é para você andar na rua à noite ó, para quando bater a luz do farol, tipo assim, pegar você né, isso aqui é a parte do, é a parte de casa em geral né, isso aqui é para você pôr na porta assim, para não ficar mexendo sabe, e aí tu põe na porta, isso aqui é para você pôr as meias de cadeira para não riscar o chão ó, tem isso aqui, tem isso aqui do Mickey, tem, esse aqui é para colocar dentro do seu guarda roupa né, para você colocar cabide assim e tal, aí tem um dos menor também aqui, parte para pet rapaziada, esse aqui eu nunca tinha visto aqui, não tem o pet né, mas ó, tem bolacha para pet, salgadinho para pet, quis ir para pentear ele, ah esse aqui escovou para tirar cabelo dele, tá escrito em português ó, nos produtos ó, pente para remover pulgas, com cabelo, esse aqui é para remover pulgas ó, tá escrito em português agora dos produtos, de tanto que o brasileiro vem aqui ó, cortador de unha de gato, olha lá, tem comida para cachorro, tem até roupinha para ele ó, olha lá, de jacaré, 300 a uma dessas, tem tipo isso aqui para ele ficar brincando ó, de croissant, pão, tem brinquedo para ele ali ó, olha que legal, tem vários brinquedos para ele ó, brinquedo para gato, coleira aqui ó, caraca tem uma parte de pesca aqui ó, a gente põe um zol né então, olha lá, para pesca, quem pesca aí, eu não entendo nada, zero de pesca, aqui é a parte da papelaria né, parte que bastante gente gosta aí ó, isso aqui é grafite, tampa de lápis ó, colorido, apontador, isso aqui é tipo, o jeito que tu quer ó, caneta, lapiseira, jogo de caneta ó, tudo por raconha, isso aqui vem em quantas? 10 canetas por raconha, isso aqui também ó, 10 canetas por raconha, ou seja, cada um sabe 10 yen né pô, mas tem também aqui ó, umas canetas, umas lapiseiras mais elaboradas aqui ó, do Mickey, do Mons S.A., tem jogo de caneta colorida ali, ali embaixo né, aqui é tudo colorido, tem umas individuais aqui né, marca passo, marca passo, compasso né, compasso, aqui é a parte do post-it, ó, do jeito que tu quiser ó, se tu quiser só um post-it ou se tu, ó, isso aqui é tipo um caderno de post-it, tipo assim, eles são post-it mas ele é tipo em formato de caderno sabe, e aí tem assim ó, se tu quiser uma cartelinha de post-it, pode pegar esse aqui, acho que eu tinha uma dessa aqui se não me engano, não, era essa aqui ó, primeira quadrada, parte aqui de papelaria é grande hein rapaziada, ó, aqui é parte de caderno, caligrafia, essas coisas assim, e tem caderno normal também né, pra cá, calculadora, esse aqui é tipo um jeito que os japoneses usam pra contar, até hoje eu não entendo isso aqui, olha lá, tem estilete, tesoura, super bonder, cola, cartolina, colorida e tal, esse aqui é, é, vou falar, caderno pra você pintar né, desenhar, esse aqui ó, lápis de cor, doze cores pra cor hein, esse aqui acho que é tinta né, tinta com quantas cores, doze também, doze cores de tinta, esse aqui acho que é guache, doze cores também, esse aqui é tipo um, não fala, não é carimbo não, é tipo, fura a folha com esse formato aqui sabe, aqui é a parte de massinha, eu tenho aqui ó, lugar, é tipo estojo eu acho né, do Toy Story, tem aqui de animal, sabonete pra mão, esse aqui é, esse aqui também é sabonete pra mão, tem sabonete de, assim né, de pedra, tem os recipientes do sabonete ó, pote que você põe sabonete, tem esses tipos aqui ó, tu escolhe, é, ducha, tem toalhinha ó, toalhinha, escova de dente, isso aqui é pra você deixar lá na, na pia né, pra você colocar a pasta escova de dente, tem a própria pasta aqui ó, da Aquacrash aqui, tem pra criança de uva, copinho, pra você enxaguar a boca, tem fio dental, band-aid, esse aqui é água oxigenada né, pra você colocar também nos machucados e tal, esse aqui é pra você tomar remédio né, pra quem toma pílula aí ó, aí toma, você divide aqui certinho nos dias e tal, parte de massagem ó, massagem pros pés, esse aqui é o que, pra você fazer massagem nas costas, com essa bolinha aqui de, de golfe aqui, a parte de tixo né, que não tem no Brasil ó, vai aqui no Japão, super comum tixo, tem tixo pequeno ó, pra você levar na mochila e tal, você leva na bolsa tixo, você fica ali na hora às vezes você precisa né, aqui é par de produto, pra rosto, é vegano esse aqui ó, cosmético vegano, parte de cosmético aqui ó, a maioria é pra parte do rosto aqui ó, que fala aqui ó, rosto, rosto, isso aqui é argila, argila pra lavar o rosto, caraca, e aí tem tipo paninho aqui ó, perfume em gel, perfume em creme, caraca, aqui são os brincos, aqui acho que é brinco ó, brinco, piercing, vários tipos também rapaziada, presilha, aqui é mais que tem arquinho, chuquinha, pra mulherada que me assiste aí ó, várias coisas aqui pra vocês, acho que é lápis pra fazer cílios, não sei não rapaziada, não tem ideia, é glitter né, é glitter pra fazer, pra passar aqui em volta do olho, isso aqui acho que é o que, sombra? acho que é a sombra, pra sombra do olho, aí aqui tem, vixe rapaziada, várias coisas que eu não entendo mesmo, e isso aqui, esmalte, não sei rapaziada, não me julguem, não conheço, tem aqui ó, cílios postiços pra tu colocar, se tu quiser um cílios mais longo e curvado, ah esse aqui é esmalte né, esse aqui não tem erro né, esmalte ó, tem unha postiça aqui também ó, pra cá tem espelho, esse aqui é um pouco mais caro, duzentos e vult, esse aqui já é racoinha ó, tem coisa aqui pra você se maquiar, tem pente, ó, vários tipos de pente, escova, tesoura, isso aqui eu também não sei, eu acho que isso aqui é pra você enrolar o cabelo né, isso aqui é legal pras crianças ó, vários adesivos, de princesa aqui ó, em vários desenhos, aqui é parte de costura, parte de tipo de tecido assim ó, agulha e tal, aqui é outra parte que eu também não entendo nada rapaziada, chegamos aqui na parte do eletrônico, que tem tinta pra impressora, papel pra foto né, mousepad, olha esse aqui ó, por Milão, um mousepad que carrega o celular ó, é fraquinho né, 10 volts, mas carrega né pô, aqui lanterna, tipo abajurzinho pequenininho aqui, mais lâmpada, relógio tem ó, por trezentão, tem esse relógio de mesa aqui ó, 500, relógio de pulso, película pro celular, capinha de iPhone, capinha de telefone, vários acessórios pra telefone aqui ó, carregador, fone, aqui também tem palmilha ó, palmilha, coisa pra você deixar assim no sapato ó, ele não amassar a parte da frente, isso aqui é interessante né, tem óculos de grau aqui também, parte de brinquedo ó, aqui é corredor de brinquedo, não tem muito aqui não, mas tem um pouquinho né, tem bonequinho, e aí tem a sopa dela aqui, tem essa maior aqui, também tem, vou pra ela, tem comida, parte de carrinho, hoje em dia tem uns brinquedo mais elaborado, na minha época não tinha tudo isso aqui não, aqui é a parte de animal, dinossauro, tem uns famosos besouro aqui do Japão né, olha isso aqui rapaziada, parece tipo lerdo sabe, aí tu monta aqui ó, mas que é de 12 anos pra cima, porque é muito pequeno pra criança pequena né, tem quebra cabeça ali embaixo ó, aqui é a parte da decoração ó, tanto que você pode deixar tipo assim, decoração fora de casa, ou dentro mesmo da sua casa, você que escolhe, e a parte da plantinha é essa aqui rapaziada, não sei se eu acho um negócio legal pra eu pôr, olha esse aqui ó, será que ia combinar lá na mesa? tem esse aqui ó, tipo quadrinho 3D ó, você deixa na parede parece que tá saindo tipo a folha do quadro, é o que tá, é que tá saindo mesmo né, mas o legal é esse aí mesmo, lado 3D ó, parte de quadro, olha rapaziada, como o Japão hoje em dia tá sofisticado, na minha época não tinha esses estilos de quadro não, agora tá cheio de opção, do jeito que tu quer aqui ó, tem esses painéis aqui de madeira também, que era bem legal na minha época, que eu também dificilmente achava, um burro de presente, do jeito que tu quiser, da cor que tu quiser ó, hoje em dia acha bem fácil né, vende até almofada aqui ó, almofada, travesseiro ali embaixo, tem esse aqui ó, pra você pôr no chão né, quando você tem criança é bom, porque o chão fica molinho, aí caso ela caia tipo ela não machuca, tanto quanto ela machucaria né, se cair no chão duro, bom rapaziada, tem esse aqui ó, vou levar esse aqui mesmo ó, pra ver como que vai ficar lá na minha mesa, tá ligado? A minha mesa é escura, madeira escura, esse aqui é claro, vai dar um contraste ali, vamos ver se vai ficar legal ou não, qualquer coisa né, foi Hakuen, aí eu vou ver o que eu faço com ela, mas ó, bonitinho né, vamos levar esse aqui, aqui perto do caixa tem uma parte de pão, pão de melão, aqui tem torradinha, tem mais pão aqui ó, pão, mais pão, mais pão, comprei aqui ó, minha plantinha pra deixar na minha mesa lá do computador, é algo a mais só pra deixar ali de enfeite, algo visual né, que eu acho que vai ficar legal, e é isso aí rapaziada, é, experimentei ali o frappuccino de batata doce com manteiga, gostei demais tá, me surpreendeu bastante, passei aqui na loja de tudo de Hakuen, tudo não né, é que o nome dela antes, tipo assim, tinha até o Hakuen no nome, porque antes era só coisa de Hakuen mesmo, aí com o passar do tempo eles foram colocando coisa de 300, 500, hoje em dia já tem de mil já né, mas é isso aí rapaziada, é uma loja bem legal tá, é bem baratinho, quase tudo praticamente, e espero que vocês tenham gostado, tá bom galera? deixa seu like, comenta aí o que vocês acharam, tipo assim, de mais impressionante, assim, algo mais curioso que vocês viram que tinha ali na loja de Hakuen, e deixa seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal, tá bom rapaziada? Falou, até o próximo vídeo, valeu!